E o gibi, o que é que você acha? Adoro, adoro Turma da Mônica. Adoro, né? De verdade. E, olhem só, o gibi é algo que, em sala, é ótimo para se utilizar. Por quê? Quando utilizamos, por exemplo, Turma da Mônica, a gente vê ali a realidade que o nosso aluno está inserido, já que são personagens brasileiros, né? E o gibi, por ter toda aquela linguagem verbal, não verbal, aquelas cenas, o puff, né? O cascão, tenho certeza que a gente... Né? Então, o gibi, gente, vocês podem utilizar, abusar. Vocês não só podem, tá? Poder, não. Devem utilizar os gibis. É ótimo. Ah, pró, mas assim, eu não sei muito bem dos gibis. Vai para a história em quadrinhos. Pega ali uma imagem não verbal. Sabe aquela típica da enfermeira fazendo assim? Sim. Todo mundo sabe que aquilo é silêncio, né? Agusta a imaginação do seu filho, pai. Para que ele desenvolva uma história, por meio daquela imagem que é ali, não verbal? Por que não transformar ele um personagem da turma da Mônica? Gente, isso dá super certo. Apresento o episódio para ele. Mostra o gibi. A gente foca sempre nos livros, né? Mas dá super certo. Ótima colocação. O gibi faz um sucesso. E, Ana, ia falar depois, mas já aproveitando essa deixa, olha a redundância, mas não posso deixar de falar sobre algo muito importante para os nossos alunos grandes também, né? Os alunos que estão aí se preparando para o Enem. Você tem dificuldade em introduzir um texto? Treina durante um tempo. Não deixa de fazer tua redação, hein? Tô de olho em ti. Mas treina um tempo apenas a introdução. Na introdução, olha a aula, olha a aula, não perde essa chance. Uma contextualização e a tese, que é a sua opinião. E os argumentos. Então, treina durante um tempo só a introdução. É o desenvolvimento, pró. Você tem que saber a estrutura do que colocar no desenvolvimento. Treina em determinado tempo, duas semanas. Todos os dias, de segunda a sexta. Só o desenvolvimento. E depois volta lá nas nossas redes sociais. E eu tenho certeza que você vai dizer que isso trouxe resultados. Tá?